Depois de tanto carinho recebido, ela ainda vai viver bastante, vai receber muitos abraços quentinhos como esses que a gente viu aí na reportagem. Depois dessa reportagem que transmite esperança, alegria, eu me despeço de você. Muito obrigada pela companhia, um ótimo sábado, bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom dia sábado, oferecimento? Cicobi Amazônia, faça parte de uma cooperativa de crédito feita de valores. E Farmaben, muito mais por você.